Programa Talento em Foco, do Brasil para o Mundo E o Programa Talento em Foco, hoje o foco é musical, um momento muito importante na vida do local. Neste momento nós temos aqui o Tony Araújo, que é músico, o Evan Nunes, não tem nada a ver Tony Nunes, que toca teclado e vocal, faz vocal e toca, é só tocar. A tua arte é o teu teclado, começou com teclado ainda? A menina? Foi, criança, sou filho de música. Ah, começou nesse do pai, tocava o que teu pai? Acordeon. Teu pai tocava o acordeon aí, aí do acordeon com teclado assim, a vertical, ah, eu vou horizontalizar, horizontalizar os teclados, acho que o acordeon dele é muito forró, e eu nunca me dei muito forró, por isso que eu baixei com teclado. Foi quando eu comecei a estudar piano, né? E a primeira música que você aprendeu a tocar, você disse assim, tô tocando. Eu não estudava. É os primeiros passos. É. E quando foi que tu se uniu ao Tom? É aí porque, no mercado, se você é só instrumentista, fica faltando alguma coisa. Aí comecei a ir comprar um cantor aí, mas quando eu conheci o Tom, que a voz dele é muito boa, é aí deu certo pra gente fazer. A voz dele casa com teclado, né? E o estilo que eu gosto de fazer, sério. E aí Tony, como é que foi? Como foi que vocês se encontraram? A gente já era amigo, já desde, de 86, 87. Ah, era só amigo? É. Aí teve um período que a gente não teve mais contato. Foi um período que ele começou a estudar esse novo, esse... Foi pra esse lado aí de estudar mesmo, pra valer mesmo, né? Aí a gente se encontrou novamente em 2000. Aí de 2000 pra cá a gente tá trabalhando. Qual a música que você mais gosta de interpretar com ele, ou então a mais pedida pelo público quando vocês fazem shows nos eventos? Geralmente é... Emoções, Roberto Carlos, e New York, New York e Frank Sinatra. Geralmente precisa de eventos sociais. Ele tem uma banda também. Geralmente dependendo do tamanho do evento, vai a banda também. Ou então, dependendo do evento como esse, é um cocktail, vai só voz e teclado. Hum, trouxemos o prazer de estar aqui no programa Talento em Foco, registrando nesse momento ao fim do musical. A gente vai produzir, nesse momento, o Evandro Nunes. E daqui a pouquinho, nós vamos ver a apresentação. É, já, já. Talento em Foco, onde o Foco pode ser você. Programa Talento em Foco. Do Brasil para o mundo. Programa Talento em Foco. Acesse o site www.youtube.com.br Acesse o site www.youtube.com.br